O Santa Cruz tem o jogo mais importante dessa Série C nesse domingo contra o Botafogo no estádio do Arruda. Eu vou explicar porquê. O técnico Milton Mendes fez mudanças no time. Eu não gostei, torcedor, mas vou torcer para que dê certo. Primeiro, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está inscrito, muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Se faz uma coisa também, deixa um like, deixa um joinha, um gostou especial no canal. É muito importante para a gente. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Avisa para todo mundo do canal. Compartilhe os vídeos, marque os seus amigos, deixe o seu comentário aqui embaixo. Mas participe do canal. É sempre muito legal a sua participação. E também segue a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N. Oficial. Deixa eu dar um aviso que nesse domingo, a partir das 10 da manhã, tem o Superbancada. Com a presença de Ramon, um dos maiores artilheiros da história do Santa Cruz. Vai estar no lugar do Paredão. E tem também o Rubinho, o diretor, e tem o Xomé. Então acompanha 10 da manhã na TV Clube. E a gente posta também aqui no canal. Assim que o programa termina de ir para o ar, na TV, a gente posta aqui no canal. Deixa eu agradecer aqui a galera que está sempre participando, sempre deixando recado. Muito obrigado a vocês. Obrigado aqui a Ana Sousa, o Emerson Lins, o Teófilo Barbosa. Obrigado a participação também do Evandro Lins, Nelson da Silva Pereira, Cristiana Mourinho, o GCM Campelo. O Galme está sempre participando aqui. Obrigado, Galme. Valeu. Galme 002. A Marcelina Gomes Ferreira Rego. Obrigado também ao Genilson Farias. Obrigado aqui ao Johnson Lima, o Fabiano Santa Cruz. O Jailson Silva. Valeu, galera. Vinícius Matheus, Messias Silva, todo mundo. Lívia Rodrigues, Irã Paulo. Muito obrigado a vocês que participam aqui do canal. Vou começar a analisar o time do Santa que está escalado para jogar nesse domingo. Jogo decisivo, torcedor contra o Botafogo. Olha, só para que vocês tenham ciência, a equipe do Confiança, que é treinada pelo Daniel Paulista, que jogou no Nau, jogou no Sport, treinou o Sport, venceu o 13 fora de casa e foi a 21 pontos. É o vice-líder. O Ferroviário tem 23, a equipe do Confiança chegou a 21. O Sampaio está na terceira colocação com 18. Aí vem o Botafogo com 16 e o Santa com 16. Se o Santa vencer o jogo, eu vou rezar e torcer para isso, torcedor. O Santa Cruz vai a 19 pontos, dependendo do jogo do Sampaio, que joga em casa contra o Globo. Então, o Santa pode assumir a terceira colocação. Mas entra no G4. Entra no G4 porque substitui o Botafogo. Agora, se empatar, continua fora do G4. Se perder, continua fora do G4. E minha preocupação maior é se o Santa perder o jogo, eu não vou... Aliás, que nem a Madeira. Deixa eu bater aqui na Madeira, torcedor. Porque se o Santa perder esse jogo, o Santa tem dois jogos fora de casa, torcedor. E a gente sabe que está faltando sete rodadas agora para terminar o grupo classificatório. E esses dois jogos fora de casa. Primeiro contra o Sampaio, que está hoje na frente do Santa Cruz. E depois pega o Matinho, que é a equipe do AMC. Mas, na verdade, o time do Santa, na minha opinião, torcedor, na minha opinião, não está ainda aquele time que está agradando o torcedor, não. Então, por isso que eu fico meio preocupado. Fico meio preocupado, porque realmente a equipe do Santa Cruz ainda não é aquele time que o torcedor conhece do goleiro ao famoso ponto esquerdo. Então, já tem mudanças no time. Ainda bem que o Pipico vai jogar. Ele treinou, passou a semana se recuperando, mas vai jogar. E o time do Santa vai com o Anderson no gol. O Marcos Martins, pelo amor de Deus, o Milton Mendes não tira o Marcos Martins. Ele é bom no apoio. Às vezes ele não marca também, mas é bom no apoio. Então, o Marcos Martins, o João Vitor, que é zagueiro, e aí Dani Moraes. Dani Moraes é um grande zagueiro, mas ele não vem jogando, não vem com ritmo de jogo. Então, fico meio preocupado. Para mim, o Willian Alves devia ser titular. Essa é uma questão em relação ao time. Na lateral esquerda, ele improvisa o Cezinha. Ainda bem, porque o Bruno Ré foi mal demais, vaiado pela torcida, e o Milton não viu isso no jogo. O meio campo do Santa tem uma estreia. É isso que me preocupa. O jogador chegou, visto a camisa, e já vai jogar no time do Santa. O Cadu, o volante, vai jogar ao lado do Charles. E o Daniel Costa, também outra incógnita, porque não jogou bem, teve muito mal no jogo passado. É outra preocupação minha em relação ao time do Santa nesse meio campo. São duas posições que eu fico questionando. O ataque. O Dudu, que começou bem depois de uma desandada geral e não está jogando essas coisas. O Pipico e a entrada do Augusto. Eu gostei da entrada do Augusto na ala esquerda. Na ala não, na ponta esquerda mesmo, porque ele é um ponta mesmo, aquele cara que vai para cima. Mas essas três posições eu fiquei meio preocupado. O Dani Moraes, o Cadu e o Dudu. Aí você vai dizer, Roberto, quem é que ele colocaria no time? O William Alves, na minha opinião, o Alan Dias, que vinha bem e foi sacado do time. Inclusive, ele sacou outro jogador, que é o Marcelo Matos, que não comprometeu, mas também não jogou grande futebol na partida passada. Eu gosto de futebol do Marcelo Matos, mas ele jogou bem, foi sacado. Mas eu colocaria o Alan Dias, que é um jogador que tem mais porte físico, que é um jogador que chega mais na frente. E estava jogando bem, de repente foi sacado do time. Não sei o que está havendo lá dentro, no vestiário do Santa. E na frente, cadê o Misael? Cadê o Celsinho? O Everton está fora porque está suspenso. Mas eu fui preocupada com esses jogadores que o Santa contratou. Cadê? Esses caras não aparecem, não? Então, essa é a minha bronca com relação ao técnico Milton Mendes, que eu não mantenho a formação. E eu sempre falei aqui, é um treinador que você conta os dias, ele acerta, daqui a pouco começa a errar, começa a misturar, começa a se perder no vestiário, começa a achar que é melhor do que todo mundo. E aí, meu amigo, vai por água baixa, acaba descendo a ladeira. Minha preocupação é essa. São sete rodadas, o Santa Cruz tem que entrar nesse danado desse G4, para garantir a sua vaga e aí buscar a classificação para a Série B. A gente não aguenta mais esse marame de terceira divisão. Nem com o Náutico, nem com o Santa Cruz. Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. O Futebol de Pernambuco é grande. Não pode estar de maneira nenhuma o tempo todo jogando essa Série C, Série D da vida. Pelo amor de Deus, a gente tem que estar sempre na elite. É isso que o Futebol de Pernambuco merece, na minha opinião. Olha, dá um like aqui no canal, dá um joinha. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Marca o sininho aqui para você receber as notificações. E youtube.com.br Roberto Nascimento é o canal. Você vai lá aqui embaixo e deixa o seu comentário. Participa, convida os amigos, marca, avisa para todo mundo. Olha o canal do Roberto Nascimento. E a galera vem aqui para ver e participar também. Porque aqui você faz o seu comentário, as pessoas comentam também, você rebate. Bom, é legal aqui, porque você tem uma participação muito aberta aqui no canal, tá bom? Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. E faz uma coisa, galera. Já falei aqui, segue a gente nas redes sociais também. Tem fotos, tem vídeos, tem coisas engraçadas. Tem lances bizarros que a gente coloca lá. Então, vai aí nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook Roberto N. Oficial. Valeu, galera. Fica na paz. Que é com Deus.